Eu te amo só porque te amo Porque razão não tenho nenhuma Mente que nem sente Vivo enganado e se fange e nascente Para de querer mentir pra mentiroso Quando me encontra com outra na rua Eu falo uma verdade Sem essa de amiguinha com toda sinceridade Cê sabe que o nosso relacionamento é aberto Um pouco espento com você Meu bem, pera aí Eu sei que você fica só comigo e não acredito Que aquele cara era apenas um amigo Você me engana e eu fijo que acredito Tá bom, aham, aham Eu sei que você fica só comigo e não acredito Que aquele cara era apenas um amigo Você me engana e eu fijo que acredito Tá bom, aham, aham